É o rei de Israel, Adonai, hoje é a Bíblia É o rei de Israel, Adonai, hoje é a Bíblia É o rei de Israel, Adonai É o rei de Israel, Adonai, hoje é a Bíblia A Israel tome, amém Nesta no dia, ó Tvá, já escrevaiu A Israel tome, amém Aleluia, nécubo, amém A Israel tome, amém A Israel tome, amém Vá, 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 Vá A Israel tome, amém Amém. 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 Amém.